FALA RAPAZIAADA FALA RAPAZIAADA Calma aí Deixa eu baixar aqui né, porque tá muito rápido Vou começar de novo FALA RAPAZIAADA Tudo bem com vocês galera Mais um vídeo aqui bem rapidão Mais um vídeo aqui bem rapidão Porque eu tô trazendo mais um vídeo aqui Pra vocês galera De muito tempo que eu não trago esse jogo aqui Acho que já tem uns 2, 1 ano eu acho Porque cara, esse jogo tá muito pesado Tu é doido Eu tô no meu celular novo né Porque se fosse no meu celular antigo O celular ia explodir, não ia conseguir nem baixar esse jogo aqui Porque esse jogo aqui Eu fui ver e tava pesando 7GB Tipo 7GB um jogo desse Na postura lá Tá pra tu baixar 3GB né E quando tu baixa faz tudo lá Dá 7GB o jogo louco Isso aqui não é jogo de celular não Isso aqui é jogo de iPhone É jogo de um computador de Playstation É jogo de um computador de Playstation É jogo de um computador de Playstation Ah Lucas mas... Como é que... Aí você fala Ah Lucas mas eu não sei se eu acredito em você Você mente demais cara Tá então eu vou te mostrar Tá aí galera ó Free Fire é 2GB Ela tá indo nem em cima ó Free Fire é 2GB E o... 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 É 8GB basicamente 8GB Meu Deus Cara vai explodir meu celular novo Tu é doido não Depois dessa gameplay aqui Eu vou te apagar louco Porque isso aqui só dá certo em jogar em computador 8GB um jogo Não é um GTA pesado desse tanto Pois é né galera Vocês... Olha meu novo fone galera Olha meu fone Super Pomp Hahaha Cara ó Top Aí... É isso né galera Ah Lucas mas Seu celular tem 65GB 65GB De... 4 jogos... De 10 jogos que você baixa 14 são baixados O que você tem a falar sobre isso Lucas? 8GB não é nada para você meu filho Ai te lascado 8GB Que aí começou a lá explode a novo DC Bom... Eu só tô aqui Porque faz tempo que eu não jogo esse jogo né Então eu vou fazer Mostrar gameplay aqui pra vocês De como é que ele tá né Depois de 1 ano Eu entrei nele ainda agorinho Acho que foi Eu coletei os negócios lá Fiz uma invocação lá Joguei umas... 5 partidas lá no modo campanha E agora eu vim aqui Mostrar pra vocês por vídeo Tá? Pra vocês não ficarem me desconfiando Pra vocês não ficarem me desconfiando Não, serpente, serpente, serpentário, alguma coisa assim, eu não lembro o nome, não galera, eu não lembro o nome, não lembro o nome, não lembro o nome, mas algum nome aí, eu esqueci, e ó, ele tá nível 70, caramba, eu nem lembrava disso, Aí eu tenho o C, nível 70, eu tenho o Radamantes, nível 70 também, Miro de Escorpião, 70, 69, Saga de Gêmeos, 60, Xion de, sei lá, 60, Duco de Libra, 60, que é o meu signo Libra, Cão de Cavalo Marinho, 60, E Icky de Fênix, 60, aí tem o Afro de Libra, tem esses outros aqui, que não são os titulares do meu time, aqui no jogo, né? Eu tenho, eu só lembro que eu gravei um vídeo, eu ganhei esse aqui, né? O vídeo lá foi massa, louco, ó, eu tenho, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, eu tenho até esse aqui, eu tenho a Saori, eu tenho o Feu de Libra, que eu esqueci de upar ele, ó, louco, meu Deus. Eu nem me lembro quando é que foi que eu ganhei ele, cara, acho que eu ganhei quando ele tava no Coisa, lá, que ele era o personagem principal, né? Do negócio lá, de vocação, aí eu ganhei ele, né? Tem o... Do Edmestre, tem o Shun, não gosto muito do Shun, tem o... Esse aqui é Top, louco, ó, eu tenho aqui um País, Vocês malucos aqui? É, de raro só tem esses mesmos, o resto é todo repetido, aí, bosta. Pois é, galera, depois desse vídeo eu vou excluir esse jogo. Ah, meu nome é Nicom, vocês podem ver, ó, é... O Sr. Lucas Pro. Que eu jogo há muito tempo esse jogo, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa... Vamos enfocar nesse vídeo aqui, bora ver se a gente tem sorte. A gente não, né? Eu tenho sorte. Ah, ok. Sem diamantes, e eu comprei uma... E, bom, galera, eu ouvi falar que o cosmo mais surtouro é o cosmo do... Do Artea. Do Hypnos. Que essa... Esse escudo aqui parece um... Pentagrama, mas não é. Bem no meio do pentagrama aqui, ó. Não, ó, vou fechar o olho, ó. Será que eu ganho alguma coisa boa, galera? Que lixo, mano. Meu Deus, eu gastei 100 diamantes pra ganhar uma porcaria daquela. Ah, mano, esse é a sua vida, né? E desse fazer o quê? Bom, vamos alguma guerra aqui, galera? Bora ver. Como é que, ó. Eu não lembro. O Arte de Treinamento. Arte de Hora. Não. Duelo Sagrado. Esse Arte. Vamos ver se a gente ganha essa partida aqui. Minha trompa. Deixa eu ver no esquema do canal e é isso. E esse... Não, tá errado. Tá errado. Calma, tá errado. Eu não jogo com chum, galera. Eu jogo... No lugar do chum, eu jogo... Tá faltando aqui. O cano de... O cano de... O cano de coisa lá. Acho... É, deixa, deixa. Eu vou deixar o chum mesmo. Aí, vocês viram lá que eu tenho o cabinho lá no... Capricórnio, viu? Bora, fi. Clica em pronto aí, meu fi. Aí, bora. Marca essa batalha, não demora muito. Ok, como é? Eu. Corno. Ah, não. Eu odeio essa, bicho. Eu não me lembro como é que luta, galera. Se eu perder aqui, é porque eu não me lembro, viu? Caraca, ele quase mata meu rio, que louco. Porque eu deixei no modo automático aqui, essa porra. Eu não me lembro como é que ein bicho, Moo? Uma e outra parte, ninguém me lembro como é que eu tinha conhecido. Eu não me lembro se anti-tema. Eu não me lembro se ni 11,00h, que euiro a ver com você. Eu não me lembro como é que eu tenha conhecido. Agora eu vou perder mesmo, porque eu não lembro como é que eu vou pro direito. Não, vou tirar. De que forma, a muda vai ficar coisando direto. Pior galera, que eu não sei como é que eu uso os poderes dos meus personagens, não sei como é que eu luto aqui, cara. Vou usar o Saga só pra dar uma porradinha nisso. Eita que arrancou vida hein, Radamantes. Boa. Arranca de novo. Ah não, não faz isso comigo não. Porra, era pra ter cruzado de novo, porra. Vou matar a pena, vou. Acho que tem que matar ela também. Vou pegar a mala galera. Desgraçado, sai fora. Bora, vai, 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 vai. Não galera, eu... Não galera, eu vou pegar a mala 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 galera, eu vou pegar Chupa. 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 Agora o céu vai destruir vocês Mentira que não matou o cara Bom galera, este vídeo vai acabando por aqui Perdi a batalha E ali foi cagado também Porque não sabia usar os produtos dos meus personagens Se eu soubesse O rapaz ganhava de boa Aquele cara aí era fraco Mas vamos lá Valeu, é nóis, até lá Tchau